O empresário Laércio Menegás reside há sete anos neste sítio, no interior de 13 de maio. Assim como todos os dias, saiu da empresa e foi para casa. Segundo a esposa do empresário, que preferiu não gravar, por volta das nove horas, foi abordada por dois homens encapuzados. O empresário percebeu que havia algo errado e reagiu. Ele foi alvejado por diversos tiros. Um acertou Menegás no abdômen. A bala ficou alojada nas costas. Depois de ser atendido no hospital de 13 de maio, o empresário foi trazido para o hospital Sossimed. Aqui, Laércio passou por uma cirurgia que durou mais de duas horas para a retirada do projétil. Nesta sexta-feira pela manhã, ele já conversou com familiares e está em observação na UTI. De acordo com os médicos, a bala passou de raspão no fígado e também em um dos rins. O empresário teve uma das costelas quebradas. A polícia ainda não tem pistas sobre os assaltantes.